E aí amor, é o GTCD, tá? Tem que respeitar Quem tá comigo tamo junto, quem não tá tá vacilando E rolê de Mercedes-Benz, investindo nos meus bens E do jeito que nóis vai, a tendência é melhorar Quanto mais nó tá, nóis torra, mais nó tá nem pra gastar Os falsos amigos, fat e foca, eu falei que eu ia chegar Peguei minha nave, joguei suspensão a A Aro 20PF fino que é pra nóis rebolar Gosto de tirar minha onda, mas eu dei ostentação Agradeço a Deus por tudo, agradeço pelos irmão Tô contando essas notas dentro da vida Tô comprando tudo que um dia nós não teve Eu sabia que na hora certo ia chegar Então bota a nave na pista, aperta fundo, acelera E o comentário é que eu sumi e que eu fui só mais um Mas tudo volta nessa porra, mostrando que eu tenho dom E os que desacreditou de mim, hoje escuta meu som Fazer hit virou um vício, faz o que se eu sou bom Hoje eu me sinto bem, no toque da minha bênção Tô bonito também, arrumado e cheiroso Brilho no pescoço, brilho no pescoço, brilhando parecendo um som Fazer hit virou um vício, faz o que se eu sou bom E joga esse flaco de 100 no meu peço pra ficar bom Gacha essas notas com ela, como nova é só amanhã Eu sou um toque em vários lugares, um salve pra os meus fãs Quem tá comigo, tamo junto, quem não tá, tá vacilando Eu sou um toque em vários lugares, um salve pra os meus fãs Eu sou um toque em vários lugares, um salve pra os meus fãs Ei amor, é o GTCD, tá? Tem que respeitar Mano, tô correndo muito, machuquei a velocidade pra gata Bem, eu sei fazer, eu sempre aprendi tudo O carro e mal passou, essa lataria de furo Caché é o Big Bang, falo isso porque ele é muito gordo Eu não tenho furo do bronze, muito interesseiro no tempo do ouro Gata o que te faz bem, começa com a letra D E eu quero de você, começa com a letra B O estúdio virou minha casa, hoje o meu flui dá na bala Vivo no tempo do ouro Jogo minha mãe na Itália, jogo meu pai na fazenda Jogo talento no estúdio, jogo de ó na minha pele Jogo dourado no escuro, jogo meu som na sua bad Jogo roxo no pro-ed Lírica, gringa, vou comprar na firma, nós americanas, nós met Baby, meu show nessa noite, baby, cê vai viciar Ela curte minha vibe, depois vai querer me dar Bata a dianas, mudou essa cena, mas você vai se impressionar Cansei as pernas, boto o carro dela, hoje ela que vai pilotar Grave, tá matendo na cidade Sublime chega com o Sprite Boto meu ponte no Iade Yeah, yeah Nunca me pilota a nave Hoje nós marola a vontade Vem ser desvelocidade Jogo fogo nessa tarde Scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu-scu E aí, amor, é o GTCDs, tá? Tem que respeitar Opa, peixe, opa, lembro Tanto faz, é, é No futuro eu me vi Comprando carros que me convenham Poste o uso, ó GTCDs Joga esse mustaque preto Na minha garagem Uma vez, uma lembro Tanto faz, é, é No futuro eu me vi Comprando carros que me convenham Fazendo tudo que um dia eu queria Vejo lembranças em fotografias Eu já vi muito por essa vida Nego, então não parei, é Jogo todo esse dígito No pescoço da minha parei, é É corte pela manhã Fumando dia e noite, nunca parei, é Essa batia quer fuder comigo E me joga atrás dessa grade Eu nasci, eu cresci Aprendi a chorar e sorri Sempre que sorri, sorri Dando bloco nesses fake Todo dinheiro que eu tinha eu dividi Bolos de notas de 10 e de 20 30k na minha jaqueta de grife Todo meu time usando o divete Joga esse Mustang preto na minha garagem Ou uma peixe, ou uma lembo Tanto faz, é, é No futuro eu me vi Comprando carros que me convenham Posto os rois Que é pra ela poder mamar em paz Sabe que não me engana E mesmo assim tu fala que não é minha fã No final de semana Tu queria tá dentro da minha van Bola de poxa e macan Só quer se for celular da maçã Só diz que é minha em cima da cama E eu digo pra ela que ela não me engana Sou muito mais do que só Sou mais um na cena Concorrenciado aguentar Ih, se tu entrar na minha van Tu só vai sair depois de amanhã Fumando bex, natura e skunk A maldade tá queimando é amassado Ih, no final Eu vou ser mais que esses fela Vão ter que me aturar Yeah, yeah Joga esse Mustang preto na minha garagem Ou uma peixe, ou uma lembo Tanto faz, é, é No futuro eu me vi Comprando carros que me envolvem Pacho os rás Que é pela poder, babá e paz Doutor, pressão O trator, a brigadeira Vem Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E aí, amor Me deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você vai Tente e respeitar Meu bem, quando chegar Eu tô estressada Às vezes tarada Na cidade toda Na madrugada Na madrugada Na marcha lenta e a vida Sempre acelerada Sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Não te prometi que ia dar certo Enche seu pulso de Pandora Sua mente de história E se eu venci foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esses dias durmiu bolada e nem me cobriu De manhã cedo viu pelado e quase me engoliu Ela vem me acordar Ela vem me acordar e me beijou Café de manhã de Paris As crianças pulando na cama Vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai subir Como eu vi lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acordo estressada Às vezes estarada Lá preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Eita 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 Doutor pressão O trator da brigadeira Ei amor É o GTCD estar Você joga na minha cara e tá tudo bem Você encaixa na Gucci Versace e tá tudo bem Me chama de amor só quando te convém Te convém G, D, C, D, C, D, C, D, C, D Você joga na minha cara e tá tudo bem Você encaixa na Gucci Versace e tá tudo bem Me chama de amor só quando te convém Te convém Tá ligado que é nóis já que vem com a voz Prodada, reto, bonde, distor Ela gosta do pretão de milho e do É domingueira, tô com ela na garota Com muita fé pra todos, Deus quebrada Deus que não para no meio da caminhada O jantar na dona tá pousada Safada, quebrada, a Louisville Ela quer, é Bandita, maldita Se dobrar já quer fudir com a minha vida Sempre na madruga ela me liga Toda produzida, gostosa por cima Só fogo na bomba Terminado em ponta a ponta Depois desencontra Com a ficção gostosa com essa grandona Com a ficção gostosa com essa grandona Só fogo na bomba Terminado em ponta a ponta Depois desencontra Com a ficção gostosa com essa grandona Com a ficção gostosa com essa grandona Pra dar Milano na estampa Pede pra trazer da França Força da Górdia Já tá criando esperança Filho herança Toda com a minha intencionada Se desvindo na varanda Só de calcinha da vitória Sim, doente Diz pra mim Quem que te foda e te banca Por e que tá afim De uma figa e sou maluca Do preto que pega do jeito que tu nunca viu Dentro da beca Serigem, treco de bandeja Carbura, meu beco de bril Tá se desvindo, foguindo Ela chupa, ela se desvindo A marquinha de fio No fio particular Ela só quer mostrar O que tem de melhor Vende de ó Vende, rende Eu só quero te mostrar Eu não quero te provar E mais nada, nada Eu só quero faz mais nada Tá tudo bem Se joga na minha cara E tá tudo bem Se encaixa na gutversade Tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém Tá tudo bem Se joga na minha cara E tá tudo bem Se encaixa na gutversade E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém Ei amor, é o GTCD, está? Tem que respeitar Você foi embora e levou a partir de mim Não sei mais o que faço, não sei se vou seguir assim Vem, corre por meus braços, vem amor e volta pro seu neguinho Até hoje eu não me entendo porque nós chegamos ao fim Você foi embora e levou a partir de mim Não sei mais o que faço, não sei se vou seguir assim Vem, corre por meus braços, vem amor e volta pro seu neguinho Devolve seu amor pra mim e não deixa morrer tudo que nós viveu Não se deixa cair no papo desses fake, dizendo coisas que não aconteceu Meu coração me leva pro seu, quando é mensagem cê não respondeu Mas sei que não vai encontrar ninguém melhor que eu Você mente pra mim, fala que me esqueceu Sei que no fundo é só você e eu Cê sabe que é só você e eu Que pra sempre é só você e eu Amor, porque você me deixou assim Peço por favor, volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Peço por favor, volte pra mim Ei baby, volta pro seu neguinho, cê sabe a falta que você me faz Toda noite eu não tenho sossego e lembro do tempo que não voltam mais Porque se se foi desse jeito, tudo que houve entre nós Pra você tanto faz, eu juro que eu te vi e me juntou meu coração E me deixou pra trás, se foi do papo das amigas Me tirou da sua vida, deixa o orgulho de lado e vamos conversar Mas se não quiser tá de boa, só te falo uma coisa Pegue essa bufaça e pode se mandar Fala que ainda pensa em mim Diz que ainda pensa em nós Eu não quero te ver partir Ainda ouço sua voz Por fora tem que ser assim Sem tempo e espaço pro pós O nosso nome chegou ao fim E hoje estamos a sós Cê nunca me amou Cê só me usou E me enganou Cê nunca me amou Não me deu valor Nunca teve amor Amor, por que você me deixou assim? Volta pra mim, não faz assim Deixa de besteira e vem pro seu negro Amor, por que você me deixou assim? Peço por favor, volte pra mim